Piá do ouro, piá do fio, piá do ouro, piá do ouro, tem que o banadê, só eu estou assim, mas eu sou super quer, e sei que irá no ar, e sei que o banadê, é 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 que o banadê. É que o banadê é que o banadê, é que o banadê 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL